Boa tarde, aqui já é boa tarde. Olha, hoje tem aqui uma Forra e uma Iveco. Essa Iveco é mais nova que a minha Forra. Essa Iveco deve ter dois meses e meio e a minha deve ter três. Estamos aqui na Itália e nós estamos carregando para a Áustria. Então eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês o nosso caminho para a Áustria. Combinado, pessoal? Nós vamos seguindo aí, então eu espero que carregue para a gente seguir viagem. Já descarregamos ali os mexilhão, já almoçamos e agora vamos carregar para ir para a Áustria. Tem muito tempo que a gente não vai na Áustria. Até que agora está bom de ir para a Áustria, mas quando chegar a dezembro. Aqui é tanta neve, tanta neve, tanta neve. Vamos esperar carregar para nós ir. Vamos sair daqui. Vambora, 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 vambora pegar a estrada. Nós agora temos 227 quilômetros até a fronteira da Áustria. Daqui a pouco a gente vai subir aquelas montanhas lá de trás, todas. Ah, outra coisa, está vendo essa estradona aqui bonita? Pista dupla, bem sinalizada. Olha a plaquinha, olha a plaquinha. Sete paneladas e meia, da zero às 24. Quer dizer, é proibido ultrapassar qualquer hora. Olha ali, ó. Carro com rolote também. Da zero às 24. Quer dizer, é proibido qualquer hora do dia. Proibido ultrapassar numa estrada dessa. E a gente vai ter que ir aqui, ó. Vou aqui a 84, 85. Que dá sono. Vambora. Chegar na fronteira, nós vamos ter que comprar um autocolante para pôr aqui no vidro desse caminhão, porque esse caminhão é novo. Esse caminhão nunca foi na Áustria. Nós temos aquele telepeage, que aliás, telepeage, ele paga. Mas tem que ter um autocolante para pôr aqui no vidro, que vai pelo modelo do caminhão e o ano. Ele vai dizer os gases do caminhão. Então tem que ter um autocolante ali em cima, aquele autocolante, a polícia, creu. Então nós vamos ter que procurar onde que vende esse autocolante para botar aqui. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, que tem muito chão ainda. Pra gente olhar aí, mais pra frente um bocadinho. Pra até chegar lá na Áustria. Daqui a pouco a gente começa a subir. Esse não tem gasolina. Aqui é muita ovo e maçã. Ovo, maçã, pera. Acho que é o que mais planta aqui, né? Mas o forte mesmo é maçã. A paisagem já mudou de figura, né? Muita montanha. Muita, muita. Olha pra isso. E eu vou ter que dar aquilo lá na alça atrás desse caminhão aqui na sombra. E tá lindo. Tá só chegando a Trento. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.